Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas ao chão Da estação que não tem cor E a flor conhece um beija-flor E ele lhe apresentou amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudades de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe de nós Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Eu durmo e acordo sorrindo Eu durmo e acordo sorrindo